Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é um dia de muita alegria porque estamos vivos. Pessoal, estamos aqui com o mistério da natureza. Olha só, olha, está vendo? Quando eu toco a mão nesta plantinha, olha o que acontece, olha que mistério. Olha, está vendo? Ela fecha toda. Ela é tão linda, cheia de florzinhas, tem uma haste, a florzinha dela aqui, isso é para você identificar ela, tem uma haste toda espinhosa, um caule espinhoso. Gente, nós estamos aqui na Corda Maria Dormideira, olha. A Corda Maria Dormideira, o nome desta planta é sensitive, tá? Mais popularmente dormideira. Esta planta, você nasce ela aqui e você diz, ah, é um mato, eu vou cortar. Gente, você não sabe quanto valor medicinal tem essa planta. Ela é uma rasteira, trepadeira, vocês estão vendo aqui que ela está trepando aqui na cerca. E é chamada de Maria Dormideira. E é uma planta que veio da África do Sul, né? Veio, ficou aqui no Brasil e está aqui. Para você que me pediu um remédio para fígado, você vai ver agora quanto isso aqui é valoroso para você. Então, vamos ao vídeo? Antes, você se inscreve, dá o teu like, compartilha, dá o teu joinha e comenta aí. E Acorda Maria Dormideira, vamos ver para que tu serve, vamos curar a humanidade. Então, gente, essa aqui já está toda fechadinha. Mas vocês viram aí que antes, quando ela estava aberta, com o toque da minha mão, ela fechava. Por isso que a gente chama ela de Maria Dormideira. O nome é sensitive ou dormideira. É uma planta de caule espinhoso. Vou mostrar aqui as características. Fica toda cheia de florzinha rosa. Olha como está aqui. Toda cheia dessas florzinhas, bem linda, olha que fofura. Agora é bem a tardezinha, ela já está dormindo. Então, mas vocês viram aí como ela é fácil de você identificar. Essa planta, ela tem benefícios extraordinários na nossa saúde. Ela serve para infecção bucal, que seja distração de dente, de gengiva, infecções da garganta. Ela serve para o fígado. Ela faz uma varredura no teu fígado. Eu aproveito para dizer que pessoas que têm manchas, eu fiz aí um vídeo esses dias atrás, mostrando como eu mantenho o meu rosto limpo. Gente, volta a dizer o que eu disse no vídeo. É interessante que você trate também da tua saúde interna, dos teus rins, dos teus intestinos, do teu fígado, tá? Porque o teu sangue sujo provoca manchas na pele também. Então, você trata interna e externamente. E um dos remédios naturais para limpar o fígado é isso aqui. O chá da Sensitive ou Maria Dormideira. Você toma ele. Gente, para artrite, para artrose, para limpar o teu fígado, o teu intestino, ele é purgativo. É uma maravilha. Além de que, você tomando o chá disso aqui, você vai controlar a tua circulação. Lógico, o fígado limpo, sem sujeiras, o intestino funcionando maravilhosamente bem, a tua circulação também vai ter nota 10. Para reumatismo, para dores nas juntas, tudo é bom a Sensitive. Agora, vamos ver para tomar. Gente, você não pode sair por aí quebrando um galhinho desse aqui e fazendo aquela panelada de chá. Não. Quando você toma um remédio químico, o médico te receita. Tantos comprimidos por dia, tantas gotas, não é? Você não chega lá, passou o remédio, vai tomar um frasco todo. Mesma coisa, gente. São as plantas medicinais. Tem que ter a dose exata. Então, para tomar um chá da dormideira, olha só. Olha a quantidade de um chá. É somente isso aqui. Um mastezinha dessa. Uma mastezinha dessa, você vai ferver com 200 ml de água e deixar lá repousando por 30 minutos. Repousou lá, você toma uma vez ao dia, de preferência à noite. Lembrando que a planta é purgativa. Se você tomar demais, vai sair por aí. Então, gente, não precisa tomar demais. É isso aqui, olha. Vendo aqui? Bom, é isso aqui que você toma. Aí vai ajudar no teu fígado. Você que está com gordura no fígado. Pronto aqui, achou o remédio. Olha aí. Eu aproveito que a minha tia Elza, ela me pediu um remédio para o fígado. E outra pessoa também que me fugiu da memória. Umas duas pessoas pediram para mim, nos comentários, um remédio. Está aqui, gente. Chá da sensitiva, chá da dormideira. E ela já está dormindo. E fecha a porta, a Maria vai dormir. E Deus seja louvado por essa natureza bela e maravilhosa. E aí E aí